Uma criança que já tinha na ponta da língua a resposta para a pergunta O que você quer ser quando crescer? Foi com apenas 12 anos de idade que a Cláudia descobriu a sua vocação. A menina tão nova já tinha habilidade para desenho e fazia recortes de plantas de construções no jornal impresso do pai. A habilidade para o setor de arquitetura e design foi se firmando com o tempo. As experiências profissionais que antecederam a abertura do seu escritório contribuíram para o seu sucesso profissional. Desde pequena eu decidi que eu queria fazer arquitetura. Dos 12 anos de idade me deu clique e sempre fui uma pessoa muito interessada nesse assunto. Então eu tive a oportunidade de fazer um curso de arquitetura e design de interiores no colegial, fiz dois anos de curso. E quando eu entrei na faculdade foram 5 anos de estágio, desde o começo ao fim, o que me deu também uma bagagem bacana. Escolhi os profissionais que eu queria trabalhar. Ao longo da minha trajetória, 23 anos, foram poucos escritórios por onde eu trabalhei, mas por muito tempo, o que me deu também muita bagagem e conhecimento. Até me transmiti uma segurança para eu conseguir montar o meu negócio e seguir a minha carreira solo. Com mais de 20 anos de experiência, a arquiteta atua em projetos residenciais, comerciais e de incorporação. A minha expertise hoje, ela está muito pautada no mercado imobiliário. Eu atendo o mercado de uma forma geral, mas faço também serviços voltados para cliente final, que é o residencial, lojas, corporativos. Então assim, faço um briefing extremamente minucioso e detalhado com o meu cliente para justamente atender a necessidade dele. Então eu faço essa apresentação para o meu cliente e ele consegue diagnosticar exatamente aquilo que ele precisa. Com uma equipe concisa e bem orientada, o escritório se tornou referência quando se trata de empatia e atendimento humano. A sensibilidade da Cláudia e de sua equipe para entender o que cada cliente precisa vai muito além de uma simples conversa. O cliente, quando se interessa em fechar um projeto comigo, ele liga, a gente agenda uma reunião aqui no escritório, Nessa reunião eu procuro fazer uma imersão profunda na vida do cliente. Eu faço um briefing extremamente detalhado para que eu consiga expor na minha apresentação todas as necessidades do cliente na minúcia, no detalhe. Então eu procuro até entender que tipo de música que ele gosta, se ele gosta de música, eu transfiro isso para a minha apresentação. Eu toco na emoção, porque a gente constrói sonhos. Então a gente tem que chamar o cliente na emoção também. Atenção com o cliente sempre em primeiro lugar. sempre, óbvio, impondo o que a gente quer, o que é melhor para o resultado do projeto, mas sempre tendo todo o seu jeitinho. Eu acredito que o benefício que traz, tanto para a gente quanto para o escritório, é um melhor resultado mesmo. Muita gente nem imagina, mas um bom projeto arquitetônico e também um ambiente bem decorado pode trazer inúmeros benefícios. Dois deles são bem-estar e qualidade de vida. O projeto de interiores tem uma importância muito grande na vida das pessoas, porque ele, além de concretizar um sonho, idealizar um projeto de vida, de estilo da pessoa, eu acredito muito nisso, tem a questão da movimentação da energia. Eu acho que um ambiente bem elaborado, leve, organizado, ele traz boas energias, bons fluidos. Então, assim, a pessoa se sente mais disposta, mais bem-humorada, alto astral. Então, eu acredito muito nisso. Segundo a empresária, 85% dos projetos têm foco no mercado imobiliário, enquanto 15% são para a realização dos demais projetos. Segmentar o perfil dos clientes e se inteirar das mudanças e novidades do setor contribuiu para o fortalecimento da sua marca. Eu estou sempre em pesquisa, sempre em busca de feiras no setor, no segmento, feiras internacionais, inclusive, que agregam muito valor ao meu trabalho. Além disso, a gente soma também a questão tecnológica de aplicativos e programas e plataformas para acelerar o trabalho e expor da melhor forma para o cliente. Legenda Adriana Zanotto